A frota do transporte intermunicipal vai ser ampliada durante todo o período carnavalesco em Jéssica Cruz. É uma boa notícia, né? A pessoal precisa, hein, Jéssica? É de transporte de qualidade, o ir e vir da nossa população com muito conforto, com limpeza, né? Imagina você, ônibus com ar condicionado, aquela coisa toda, todo mundo feliz, sobrando poltronas para que possam sentar dignamente. Já pensou um negócio desse? Seja bem-vinda. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde para o pessoal que nos acompanha. Pois é, menino. E deixa eu te dizer, todo mundo tem que ir sentado no ônibus. Então, por isso que é importante a gente falar sobre a ampliação dessa frota, porque a procura por municípios sergipanos, né, ela deve aumentar bastante nesses próximos dias. É por isso que a gente já vai falar aqui com o Everton Menezes, ele que é diretor de transporte e trânsito aqui do estado de Sergipe, do DR, vai explicar para a gente como é que vai acontecer essa ampliação. O Everton, ela deve ser gradativa a partir de quando? Boa tarde. Boa tarde. A partir do dia 17 pela manhã, já estamos à disposição da população com nossa frota reserva. Conforme a demanda for aumentando, nós vamos liberando esse transporte e reserva. E nós avisamos a população que se tiver condições de poder antecipar a compra da passagem, faça isso. Porque os carros só podem sair com a sua lotação todo mundo sentado. O Código de Trânsito Brasileiro não permite viajar em pé. Então, nós fazemos questão de fiscalizar, porque é questão de segurança. Agora, me diga uma coisa. Existem municípios que são mais procurados nesse período carnavalesco. Exemplo de Neópolis, Pirambu. Vocês estão aumentando essa frota e colocando essa quantidade maior por essas regiões mais frequentadas? Nós fizemos um planejamento de carnaval e mapeamos as regiões que têm mais fluxo. Canindé de São Francisco, Neópolis, toda a parte da Cauêra, Abaís, Praia do Saco, Pirambu. Todos esses que eu falei têm uma atenção diferenciada nesse período do carnaval, porque o fluxo aumenta 300%. Além disso, nós temos os municípios que têm um movimento muito grande, como Lagarto, Estância, Propear, Nossa Senhora da Glória e Itabaiana. Esses aí já são comuns. Toda a frota reserva, a gente tem também um pouquinho da atenção. Até a quarta-feira de cinzas vai ser essa ampliação, a previsão dela? Até a quarta-feira de cinzas. Se for necessário ampliar, ampliaremos esse prazo. Mas provavelmente até a quarta-feira de cinzas da tarde. Eu conversava também, Sérgio, aqui com o Everton, com relação à segurança. Porque a gente, inclusive, já falou sobre isso aqui no Terminal Rodoviário Luiz Garcia, sobre a segurança. Pessoas que já foram assaltadas aqui, câmeras do CIOSP que já flagraram isso. Vocês vão reforçar essa fiscalização? É verdade. Nós começamos agora a instalar sistema de circuito de câmeras aqui dentro da rodoviária. Aos poucos nós estamos reestruturando cada vez mais a rodoviária para ela poder dar mais segurança à população. Infelizmente, esses pequenos furtos, essas coisas acontecem. Nós ficamos atentos sempre com a polícia e estaremos agora instaurando um novo posto de policiamento fixo direto. Porque antes nós tínhamos o policiamento móvel. Não. Em contato com a Secretaria de Segurança Pública foi provocado junto ao comando da PM. E agora já foi dada essa resposta que nós teremos um posto fixo da PM aqui para dar mais segurança à população. É um terminal que passa 10 mil pessoas por dia. À noite vocês já vão instalar uma nova câmara hoje? Hoje começa a instalação já no sistema de câmara para poder monitorar e poder ajudar essa parte de segurança. Como também a parte do tráfego, dar uma olhadinha na parte operacional. Perfeito. Muito obrigada. Bom trabalho para você.